Estamos de volta e olha mais um caso de violência doméstica foi registrado na região. Um homem de 33 anos foi preso depois de ameaçar a mulher e a cunhada dele com uma arma de fogo em Rio Preto. A Melissa Alcântara está ao vivo aqui com a gente, explica então o que aconteceu. Bom dia Melissa. Olá André, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha o caso foi no bairro Dignidade, aqui em Rio Preto, por volta da 1h da manhã. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, esse casal estava então na casa da cunhada quando de repente começaram uma discussão, uma briga por ciúmes. A cunhada então, irmã da esposa, vendo a situação, entrou no meio. Ele puxou uma arma André e começou a ameaçar as duas. Em um dado momento, o que ele fez? Efetuou um disparo no chão, na direção então da cunhada. Por sorte, ninguém ficou ferido nessa situação. Depois disso, ele fugiu, saiu ali da casa. As duas então chamaram a polícia, que foi até a casa do suspeito e lá o prendeu em flagrante. A arma já havia sido descartada por ele. Agora ele vai responder então pelos crimes de violência doméstica, disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo. Detalhe, essa arma também não tinha registro. Ele permanece agora à disposição da justiça. Andréia. É mais uma história, né, como tantas outras, né, Melissa, onde o homem briga por ciúmes. Às vezes a mulher também, mas na maioria das vezes o homem. E aí acaba ficando valente, né, porque tem arma, então fica valente. Ah, é um absurdo, Melissa. Não vou nem comentar mais, porque a gente está sempre falando sobre isso aqui. E, infelizmente, os casos continuam, né. Por enquanto, obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau.